olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia de uma carreira tá esse ponto ele é múltiplo de 6 mais dois então eu vou fazer as correntinhas larguinhas tá então é só puxar aqui e fazer as correntinhas então eu vou repetir seis mais seis mais seis e assim por diante no final eu acrescento mais duas correntes extras então aqui vou começar com três correntinhas tá vou contar 123456 na sétima correntinha um ponto alto duas correntes tinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu vou pular um aqui no seguinte um ponto alto tá 123 aqui na quarta correntinha eu vou repetir um ponto alto duas correntes tinhas um ponto alto no mesmo lugar uma duas três quatro cinco correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto e aqui para terminar eu pulo um aqui no último um ponto alto tá então esta é a primeira carreira então a eu vou fazer mais uma vez aqui tá só que aqui no começo é diferente tá bom então aqui eu faço as três correntinhas viro aqui nesse espaço aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e um ponto alto nesse mesmo espaço tá agora eu vou trabalhar aqui onde tem cinco correntinhas ok um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar uma duas três quatro cinco correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar 1 2 3 4 5 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar 1 2 3 4 5 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar então aqui para terminar aqui no último ponto alto no último ponto alto e um ponto alto 1 1 2 2 4 5 6 2 3 4 5 6 6 1 3 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 8 9 9 9 10 9 eu vou trabalhar onde tenha cinco correntinhas, tá? Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Então, é só repetir, tá? Então, só essa segunda carreira, que o começo aqui é dessa forma e o final, tá bom? E olha só como fica esse ponto. E você pode tanto usar assim, como de lado também, ele fica bem diferente. Olha só, tá? Assim, de lado, não dá nem pra saber como você fez. Fica bem diferente mesmo, tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!